Música A feira está incrível, depois desses dois anos de pandemia, está todo mundo muito ansioso para que houvesse bons negócios E o que a gente está sentindo aqui pelos dias é que realmente vai ter muito sucesso essa feira Nós estamos tendo um retorno muito acima da nossa expectativa, foi fantástico ontem, fechamos vários negócios, hoje também foi muito bom Particularmente para a nossa empresa é bastante interessante estar participando, é um momento que nós estamos utilizando para retomar os contatos com os nossos clientes A HB já participa da BIMAC há vários anos e é para nós muito importante, porque tem muita informação, muito coleguismo, muito relacionamento através da BIMAC Uma visitação bastante seleta, de muita qualidade e que com certeza dá resposta para a nossa expectativa positiva em relação à feira As expectativas são as melhores e nós acreditamos muito nessa feira e vamos em frente Acho que a retomada do mercado após esse cenário de pandemia está se mostrando bem promissor Então a FW do Brasil está muito satisfeita e se prepara para a próxima feira, que é a Expomap 2023 A FEMEC 2022 tem sido um sucesso Depois de três anos sem feira, dois anos de pandemia, o público estava ansioso para conhecer as novidades do mercado Realmente, o que eu poderia dizer é que a feira é um grande sucesso Por isso, eu gostaria de parabenizar também a BIMAC pela organização e pela promoção desse evento tão grandioso